E aí, pessoas que têm limites e sabem que algumas coisas a gente não deveria fazer com crianças. Tudo bem com vocês? E também não são como o Dalai Lama, né? Bom, pra quem não sabe, esse vídeo do Dalai Lama, beijando esse moleque, tá rolando na internet já faz uns 10 dias. Eu postei semana passada, mas só ganhou tração mesmo porque o Dalai Lama se pronunciou essa semana. Essa parte dele encostando a testa e beijando o lábio, isso é comum com o Dalai Lama. Tem vários vídeos e fotos dele fazendo isso, mas a grande maioria é com adulto. Eu, particularmente, acho isso muito errado dele estar fazendo isso com a criança, né? Não deveria. E aí um detalhe importante é, você tá vendo esse VOA no canto esquerdo da tela? Isso é a Voice of America. É o braço de propaganda dos Estados Unidos pras Américas, principalmente propaganda anticomunista. Como eu já falei em vários vídeos, aqui na Ásia eles têm a Radio Free Asia. E na Europa, Radio Free Europe. E por aí vai, né? Então, isso é uma parada comum, mas que eu acho muito errado. Só que a pior parte vem agora. Então, se você não quer ver, já sai do vídeo agora ou pula pra próxima parte. Então, o Dalai Lama pede pro moleque chupar a língua dele. É isso. É um velho de 87 anos pedindo pro moleque de 11 chupar a língua dele. Cortaram o vídeo ali, ainda bem, né? Foi por isso até que eu escolhi esse vídeo, porque o moleque não faz, né? Não chupa a língua do Dalai Lama. Mas uma informação interessante é que quando esse vídeo começou a circular por aqui na Ásia, falaram que essa parte foi cortada da transmissão na televisão. Essa parte que ele pede pro moleque chupar a boca dele, chupar a língua dele. E assim, pra quem já estudou o Tibete e sabe como foi a parte de escravidão no Tibete, eu tô devendo um vídeo sobre o Tibete, né? Ainda tô lendo bastante coisa, principalmente do Michael Parente, que escreveu sobre o sistema de servidão do Tibete. Tenho uma ideia de como esses monges são... São... Bom, eu não sei. Eu não consigo nem achar, né? Porque, assim, existe a tortura, a mutilação, o sistema de servidão, né? Que era semelhante à escravidão. Eu vou explicar isso melhor em detalhes num vídeo sobre o Tibete. Mas a gente também tem o professor Elias Jabor que adiciona um pouco sobre isso. A China, então, ela tem essa expansão que não é anexando por guerra, por conquista. E como que ela manteve essa união como Estado chinês? Foi a base da força? Quando que aparece... Como que o governo foi desenvolvendo? Eram separados? E aí, quando que teve essa união? União. A unificação é em 2030, né? Em 2030? 30 anos antes de Cristo, a unificação do país, né? A unificação... 30 anos antes de Cristo, tá. A unificação do país é como ele se encontra hoje, em sua maior medida, se não me engano. Como que era antes? Cara, é... Talvez o Tim Yang e o Tibete não fizessem parte da China nessa conformação que eu tô te falando. Sim, entendi, entendi. Tá? Mas foram incorporados ao longo do tempo. Sim. Ao longo do tempo. Tanto é que você vai no Tibete, por exemplo, hoje, um tibetano comum na rua, que você vê assim, que aliás, algo que ninguém sabe, o Dalai Lama é odiado no Tibete, né? Uma coisa que é uma coisa que é outra... E só um ponto interessante aí, né? Que Dalai Lama é um título, né? Não é o nome dele. Eu não lembro o nome dele, mas ele foi escolhido como novo Dalai Lama quando ele tinha acho que 4 anos. Porque é um processo, né? Tem o Panchan Lama e o Dalai Lama. Quando o Dalai Lama morre, o Panchan Lama sai pelo mundo caçando o novo Dalai Lama, que é a reencarnação, né? Acho que esse é o 14º, 12º Dalai Lama. E aí quando o Panchan Lama morre, o Dalai Lama vai atrás do Panchan Lama. E aí um outro detalhe interessante é que o Panchan Lama sumiu. Dizem que ele tá aqui na China. Outra coisa impressionante, né? O Dalai Lama... Ela é odiado no Tibete. Por quê? Porque o Tibete até 59... O Tibete sai do controle da China durante o século de humilhações. Sim. O século de humilhações, quando a China foi esquartejada por... Primeiro a... Inglaterra, né? A Inglaterra tinha déficit comercial com a China. E ela, pra dar conta desse déficit comercial, começou a importar ópio pra China via Índia. Importar é um nome bonito, né, professor? Começou a traficar ópio pra dentro da China. Então ela foi corrompendo a sociedade chinesa e o governo chinês com ópio. Importar ou exportar? É exportar ópio pra China. Então tem as guerras do ópio, de 1839 a 1842. Aí ele começa a decadência do Estado chinês. E durante aquele período, o Tibete também é desencorporado do Estado chinês, porque o Tibete é uma região geopolítica estratégica, é o ponto mais alto do mundo, né? E o Dalai Lama, ele passa a ter plenos poderes no Tibete. O Dalai Lama, ele institui naquela região uma teocracia escravista. Uma teocracia escravista cruel, com todos os índices de crueldade. E que, segundo o Marx, ele coloca muito claramente que aquilo ali replica as piores práticas da Idade Média Europeia. Sabe aquele filme, Os Sete Anos no Tibete, com o Brad Pitt? Então, aquela história foi baseada na história real, né? O Heinrich Harher, que é, perdoem-me em alemão, né? Austríaco, na verdade. Ele veio pra escalar o Everest. Se eu não me engano foi o Everest, né? Ele veio pra escalar ali. E aí deu aquela Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram por aqui porque não podiam voltar e tal. E ele escreveu um livro sobre isso, né? O tempo dele no Tibete. Só que no filme, mostra somente a parte boa do livro. A parte negativa que tem no livro de servidão, de castigos. Porque no budismo eles não acreditam em pena de morte. Mas mutilação é ok. E aí tem muita mutilação. No Potala Palace, que é o palácio onde morava o Dalai Lama, tinha um quarto com partes de pessoas. que eles mantinham, eles mantinham conservadas. E pele, sabe? Era um negócio horrível. Isso tá no livro. Mas não tá no filme Por Que Será, né? Porque o Dalai Lama, ele tava na folha de pagamento na CIA desde os anos 60. E aí eu não lembro agora em qual... A família dele também, né? Os irmãos, etc. E aí eu não lembro em que momento a CIA parou de pagar, mas os Estados Unidos continuou bancando a família do Dalai Lama. Por quê? Porque a CIA também, nos anos 60, jogou, pegou uns tibetanos que fugiram da China, treinou eles em tática de guerrilha e de terrorismo, etc. Mandou os caras pra cá de paraquedas. Assim que eles caíram no Tibete, eles foram pedir comida e guarida numa casa, as pessoas da casa entregaram eles por parte do comunista chinês. Então, esse é um dos motivos, né? Porque tinha um sistema de servidão, a China vai, toma o Tibete, acaba a servidão. Então, toda aquela massa de servos que só viviam... Porque tinha uma aristocracia de monge tibetano sugando a alma deles, acabou. Acabou. Eles não devem mais nada, eles não são mais servos, todo mundo ganhou um pedacinho de terra. E é isso aí. Então, por exemplo, no Tibete, por exemplo, o servo que não fazia o que tinha que fazer lá no monge e tal, tinha o braço cortado. Caramba! Tem imagem disso aí. Tem, tem. E as mulheres em especial, tem um ódio do Dalai Lama que é chocante, porque as mulheres não tinham direito no Tibete até 59. Tem até 59 é um ano que rola a libertação dos servos. É uma tradução errada, que eu não sei fazer isso do chinês para o português direito, né? Eu não sei falar dos chineses. Mas a servidão e escravidão na China é a mesma coisa, né? O termo, né? Ah, é? Então, tem gente que fala que era uma escravidão, uma teocracia escravista, uma teocracia feudal, né? Entendi. Mas o Tibete era um inferno antes de voltar ao controle do estado chinês em 59, para as pessoas, né? Então você vê, por exemplo... Era um inferno para os servos, né? Para os monges, para o Dalai Lama, para essa galera que vivia bem para caramba, não era. Aí sai do que dá a opinião do Elias. Você entra num gráfico, é social, o que era o Tibete em 59 e hoje, não tem nem comparação, ou seja, o nível de vida, a expectativa de vida, acesso às pessoas na universidade. Tem contradição? Lógico que tem. Muitas contradições. Tem muitos problemas ali. Mas não é a volta do Dalai Lama, por exemplo, ou a volta a uma teocracia escravista que vai resolver, ou desencorporar o Tibete do estado chinês, que vai resolver o problema do povo tibetano, a meu ver. E para vocês terem ideia, muita gente sai do Tibete nessa época e vai para a Índia, porque tinha medo do Partido Comunista Chinês, etc, né? Hoje, muitas dessas pessoas estão voltando para a China, porque na Índia eles não são tratados como indianos, tem discriminação, e eles viram que o Tibete hoje está muito, muito mais evoluído do que a vida que eles têm na Índia. Então tem muito tibetano voltando. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre o Tibete, principalmente o século passado, como o professor citou ali, mas é isso aí, né gente? Como eu falei, para quem já leu um pouco sobre o Tibete e sobre o que eles fazem por lá, o que o Dalai Lama está fazendo não é muita surpresa. E aí, eu vou dar só uma dica, pesquisem sobre o que que o Gandhi fazia. Aí vocês vão ver onde é que vai o fundo do poço.